Música Estamos chegando em mais um portal, um pedaço da muralha, né? É, mais parte da terra externa. Parece que só tem a gente aqui. Não tem mais ninguém em nenhum lugar. Ali é perigoso de subir, mas vocês poderão subir. Ó, Arroa do Magriço, ó. Arroa do Magriço, Arroa do Magriço. Aqui, ó. Isso aqui, onde você vai andando, é toda a muralha. Essas vielinhas todas pra lá, muralha. Isso é uma grande batalha. Você tem escada, você pode subir aqui. Uma grande batalha que teve aqui em Trancoso, quem liderou os portugueses foi o pai do Magriço. Então, a ligação entre Trancoso e Penedono é muito grande. Não sei se interessa, mas a gente vê que cada pedra tem uma altura diferente. Ela começa a base com a mais alta e ela vai diminuindo centímetros por centímetro. Terminando na última, que é a menor de todas. Vai fechar o arco. Isso aqui, onde tem o arco em pé, por milênios. Que interessante. Então, o Milo tá comentando a altura das portas. Todas muito baixas. Tudo muito baixo. 1,80m no máximo. Ai, que bonitinho a luminária. Aqui a gente tá andando com a muralha ao lado. E aqui tem gente que mora nessas casas todas. Antigamente, aqui tava todo mundo protegido das invasões e dos ataques. Sim. Lá de fora. Outra coisa que já não existe mais, eu acredito que aqui também é a mesma coisa das outras. Eles tinham uma primeira muralha além dessa. Tem uma antes, porque quando pulavam pra atacar essa, eles ficavam encurralados. Eles ficavam presos. Parece manobras militares. Agora, não tem, só tem essa muralha, mas deve existir uma outra mais à frente. Quer subir essa escadinha, amor? Não tem, sabe. Eu vou cair daí. Tudo bem cuidadinho. Tudo muito lindo aqui. Muito bem preservado. Essa aqui é a Igreja Matriz Santa Maria. Santa Maria? Isso. Matriz. É a Matriz aqui de Trancoso. Agora, pra onde você olha, você tem uma parte do castelo aparecendo. Pra vocês notarem que toda cidade vive disso daqui, desse turismo. Olha o meu príncipe. O príncipe já resolveu sentar aqui, embaixo dessa frondosa árvore. Pra decidir os nossos próximos passos. Vem aqui, ó. Nós recebemos... Isso. Vem vai mostrar. O Centro de Cultura e Turismo, vários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis núcleo amuralhado, campo da feira, campo militar da Batalha de Trancoso. Quer dizer, valorizar. É. Isso em Portugal a gente vê demais. Demais. É muito legal. Todas as cidades muito bem preparadas para turismo. Disponíveis. É. Disponíveis. É. É como é que é feito os restauros de... De móveis antigos. Muito antigos, né? O que eles vão preservar? Pra ter alguma finalidade econômica, eles preservam só a fachada. Significa o quê? Que isso aqui é só a frente. É só o muro. Só tem a frente. Pra trás não tem mais nada. Zero. Tá tudo demolido. O que vai ser feito por dentro pode ser totalmente moderno. Exato. E por fora tem que respeitar toda a originalidade do prédio. Então eles vão ter que restaurar toda a frente. Isso aí em Lisboa, no Porto, em todo lugar. Em Viseu. Quando é muito instável essa parede, eles têm medo. Porque não tem nada segurando. Só tem a parede. Eles colocam vigas de aço. De tanto em tantos metros. E seguram. Fixam ela. Pra segurar. Pra não cair num vendaval. Essa porta vai ser restaurada. Eles não vão trocar. O problema desses desenhos é tudo patrimônio. Isso aqui vai ser retirado. É, ó. Toda parte de ferragem. Tudo, tudo. O telhado é novo. O telhado é novo. Esse telhado eles não tem como. O telhado e as terças de madeira. A estrutura do telhado. Isso é impossível. Porque a primeira coisa que se deteriora num imóvel. É a madeira. As estruturas de madeira. Então isso. A gente vê muitas casas inteiras. Pelas paredes. Mas sem teto. Porque eles desabam. Desabam todos. Nós estamos indo em direção a outra. Outro portal. Outra saída da muralha. O comércio aqui está todo aberto. Casa Pinheira. Carragem. Uma coisa que vocês notam. É como os portugueses gostam de flores. Uma varandinha pequenininha. Olha só como eles enchem de flores. É lindo. Lindo, lindo, lindo. E junto a um lugar desses. Totalmente cheio de história. Quer um lugar? É. Quer alguém? Quer um lugar? Tem um lugar. É só ligar para saber. Quer morar aqui dentro da muralha? Você quer sempre morar no castelo? Ô amor. Você pode. Eu posso. Dentro do castelo. Ô amor. Vou voltar minhas origens. Vamos lá. Olha só. Essa saída aqui. Aqui alguém ficou preso. E saímos por um outro lado. Na cidade. E aqui, olha. São as portas do prado. Essa aqui. Portas do prado. E o que o Mino falou. Aqui dá para ter uma boa noção da muralha. Castelo. Tá? Aqui. A gente está andando tudo ali para dentro desse muro. É um ponto turístico também da cidade. Essa aqui é a casa do gato preto. Patrimônio judaico-cristão e novo cristão. Que eram os judeus. Que seriam novos cristãos. Isso. A Dani está falando sobre os judeus, né? Muitos judeus estavam lá nessa região. Muitos provenientes da Espanha. E eram acolhidos por Portugal. Só que não era só chegar e falar. Estou em Portugal. Precisavam ser convertidos. Uma das maneiras deles se integrarem à sociedade portuguesa, pelo que eu li, era o sobrenome. Então, eles trocavam o sobrenome deles e colocavam o sobrenome de árvores frutíferas. Macieira, Pereira, Oliveira. Então, todo mundo acha que tem esse nome. Tem uma origem muito antiga judaica. Muito interessante. Então, as pessoas se identificavam eles, né? Pelo sobrenome. Sabiam que eram um dos cristãos novos. Nós estamos andando aqui. Olha, então, aqui é um centro de interpretação de cultura judaica. Está aberto. Está aberto. É aqui que estava procurando. E aqui é a casa do Bandar. Em frente. Olha, vocês viram aqui. Carvalho. Olha, Fernandes. Fernandes. Fontão, Fernandes. Mas aqueles que tinham o nome de árvores. Cabreira. Pereira. Pereira. Interessante aqui nessa sessão. São as excelências judaicas e as calúnias judaicas. Aqui, então, foram todas as qualidades. E aqui as calúnias, que eram falsas adorações, mau odor, caldo e sangue, menstruação masculina. É uma coisa absurda. Drões. Matam crianças e moços cristãos. Quer dizer, essas calúnias que eram proferidas. Mas, claro que assim, como dizem, a mentira profetida várias e várias vezes, acaba sendo uma verdade adquirida pela população. O passeio termina por aqui. Se gostaram, dê um like e se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.